Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de aqui galera Estamos eu, meu personagem aqui, tentando fechar a parede Cara, eu sou tão bom que ao invés de eu fechar a parede Ah, quer dizer, a porta eu tô tentando fechar a parede Encostando aqui, apertando o Y pra fechar a porta, cara Bagulho é louco, o processo é lento E galera, é o seguinte As chatinhas que estavam aqui em cima Vou mostrar pra vocês, se eu não cair do server Deixa eu ver aqui como é que vai Deixa eu ver aqui, vou mostrar pra vocês Oh, não sobe tanto o metralho Elas sumiram, cara Eu acho que o dono do server deve ter dado o wipe dino Aí, quando você dá o wipe dino E seja os dinos, né Os wield dinos e tal Morre tudo, então quer dizer Eu acho que ele deve ter dado o wield dino e tal E matou geral Mas não tem problema não galera No outro, no vídeo do PS4 Eu vou estar trazendo pra vocês como Tamara a chatinha Cara, hoje A pedido do inscrito Metralha Por favor, metralha Tem como você mostrar tomando conta de um bebê? Cara Tem Tem sim Então Explode o like Médio o dedo no like Aí ajuda a gente na divulgação Que o bagulho é louco O processo é lento E vamos simbora E cara Ontem eu tentei tomar Tá Ontem eu tentei tomar Um Rex Um Rex Olha, um Rex Um Rex level 145 Velho E adivinha Adivinha Não, só Só adivinha galera Eu quero que vocês Adivinham aí Fala pra mim Você Ó metralha Eu tenho certeza que tu tomou ele Cara Caí do servidor Morri E Fiquei muito Muito feliz Muito feliz mesmo galera Mas é o seguinte Isso acontece nas melhores famílias Acontece nas melhores situações E galera O bagulho é louco O processo é lento Eu vou arrumar as coisas aqui Tá Pra gente tá Cuidando Do bebezinho Tá ligado Pra gente tá cuidando Do nosso esquema Aqui Deixa eu tá ajeitando aqui Deixa eu colocar aqui Opa Cara Eu vou pegar pedra Por que galera? Porque a gente vai Fazer aqui Umas foundations Deixa eu ver aqui Vou fazer foundation De pedra galera De madeira Vou fazer de pedra Não Vou fazer de madeira mesmo Uma Uma Duas Três Quatro Cinco Seis 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 foundations Vou tá fazendo seis foundations aqui Deixa eu ver Vou colocar aqui na localização aqui do Opa Não, não é pra jogar fora não Metralha Cadê? Ô louco cara Não faz isso não Velho Vamos pegar mais madeira galera Que eu vou fazer também As paredes Eu vou fazer as paredes Vamos ver aqui Opa Tem parede ali Tem parede Eu só preciso de algumas paredes galera Pra gente tá fechando E também tá fazendo Um portãozinho De 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 Como é que fala? De pedra aqui Aqui ó Esse portão aqui ó Fiz um O que que eu preciso mais? Madeira E pedra galera Madeira E pedra É o suficiente Pra gente tá fazendo Deixa eu pegar aqui um pouquinho de Não Isso aqui não Não quero couro Eu quero palha Muita palha Galera E é o seguinte Eu quero dicas nos comentários Velho Estamos chegando na média de 20k Galera Se não fosse por vocês Tio Metralha não estaria chegando na média de 20 mil inscritos Cara São 20 mil seguidores 20 mil pessoas apoiando o Tio Metralha Cara Vocês não sabem o quanto que eu fico feliz Especial De 20k Eu vou cortar o cabelo Quem aí duvida? Eu vou cortar o cabelo Cara Você tá de brincadeira Qual o cabelo? Do sovaco Galera Tô brincando Não vou cortar nada não Cortar do sovaco Aí neguinho vai Tá ligado Nossa imagina a cena Neguinho vomitando Na live E eu cortando E eu cortando o subaco Aquela coisa horrorosa Velho Aquela coisa Nossa Aí já fiz aqui Deixa eu ver o que que tá faltando mais Galera Deixa eu ver Tá faltando Opa Tá faltando As fundações eu já fiz O portão eu já fiz Ah Eu fiz algumas paredes Cara Deixa eu fazer aqui Por que? Eu vou fazer um cercado Pra tá protegendo Pra tá protegendo O nosso O nosso esquema Deixa eu colocar aqui Ó Vocês podem ver Que eu tô com narcótico Eu tô com um monte de coisa aqui Eu ia tentar Fazer o esquema aí Pra tá protegendo Né O nosso O nosso O nosso O nosso O nosso Eu vou jogar não Eu vou colocar onde? Cara Vou colocar do outro lado Ou aqui no fundo Acho que aqui no fundo Seria melhor né Ou aqui Deixa eu ver Cara Eu vou colocar aqui Tá vendo onde é que tá aqui? Eu vou pegar Vem cá Ou ali E agora cara Onde é que eu coloco? Tô mais perdido Que segue um tiroteio Velho Eu vou colocar lá na frente Só pra fazer o bebê Ah não Mas lá na frente É menos protegido Vamos lá Deixa eu pegar aqui Vou dar um rolezinho aqui Tigre Olha só velho Esse tigre aqui Ele é parrudo Vocês viram né Ele pula mesmo E o importante É eu não cair do sévore agora né Deixa eu Eu vou fazer ali Naquele canto ali Deixa eu só pegar A célula desse aqui Cara Ele está com fome Se ela foi aqui Tá bom Falei Pronto Vamos lá colocar a célula aqui E vamos fazer aqui ó Nesse canto aqui Tirar esse piteiro daqui Deixa eu ver aqui Galera E minha voz Eu quero que vocês digam aí Metralha Tua voz tá show Porque é o seguinte Estamos testando um novo microfone aí E ainda faltam alguns ajustes Algumas coisas aí Tá ligado? Eu vou ver se eu consigo aí falar Com algumas pessoas Tendo a experiência Mas tá me ajudando Ele vai ficar tipo Naquela situação Dando aquela estourada No P No P Tá ligado? É o pessoal Falou pra mim Toma cuidado Me falar o P e o B Pronto galera Eu acho que é o suficiente É o suficiente só pra proteger Tá bacana Coloquei o portão Show de bola galera Agora já temos a nossa incubadora aí De tigrinho Vamos lá Vamos entrar aqui Vamos ver o que acontece Cara Tá de brincadeira Que bugou Ah não Não vou não E eu vou subir os levels deles primeiro Tá ligado? Aí sim Cara Deixa eu colocar aqui Deixa eu subir o level Pra pegar no máximo Cara Eu quero subir o que? Vou subir a Estamina Subir a vida Tá caldando agora Galera Vamos tacar dano Nesse bicho aqui Vamos fazer ele dar dano parrudo Porque com nós É dano parrudo Que level foi? Level 107 Tá bom Tá bom Tá ótimo Vamos pegar o outro Cara Porque É uma intervida Amente É um pouco Hoje Eu tava sem conteúdo E meu Não teve jeito Eu falei Não Tem que gravar Tem compromisso com vocês Não ia dar Pra ficar sem Com o outro Então galera Agora o que eu vou fazer Eu vou pegar aqui Vou meter dano Aqui Beleza Já tá com bastante dano Já tá com bastante dano Agora é a hora Agora o que eu vou fazer Eu vou pegar aqui Casalzinho Já pulei os dois Já pulei os dois E agora é a hora Cara Eu vou aqui Vou colocar aqui Cadê? Aqui Ativar movimento livre Ativar movimento livre Cadê? Ativar Ativar movimento livre Pronto Agora os dois Tá Vamos lá Cara Cadê? Tá fazendo Ah O coraçãozinho Lá galera Ó o coraçãozinho Ó a barra Aqui embaixo Tá vendo? A barra do acasalamento A música do lamor Cara Lá ó É isso aí galera Então galera É o seguinte Como aqui é um servidor Um pouquinho mais rápido Cara Opa Um servidor um pouco mais rápido Porque eu tô sem carne Né metralha? Tu tá sem carne Tu tá sem carne E vai querer Que nasça um bichinho Na hora que pegar Aqui galera Eu tenho que já pegar E colocar a cela No outro tigre E já ir atrás de carne Se não você tá ligado Vamos parar todos aqui Esperar a vontade deles aí Galera Mete o dedo no like aí Que esse vídeo aqui Não tá sendo fácil fazer não Vocês tão vendo Ó Muito difícil Muito difícil Aí eu canto Ai Ai meu Deus do céu Silvio Santos Vem aí Lá 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 Galera Eu tô falando isso aí Porque a minha mulher Tá tirando salva de mim No microfone O Mega Lodon Falou que vai tirar uma foto Vai pegar a foto Que eu mandei pra ele E vai postar no vídeo dele O jeito que ficou Meu microfone O jeito que eu fiz O meu pedestal Cara Nossa E eu tô aceitando Cara Quem tiver um pedestal Aí pra pôr o microfone Alguma coisa do gênero Aí mano Manda aí Na caixa postal Do time metralha Tá aí na descrição Do vídeo Cara Vamos lá Vamos lá Tá quase Velho Tá quase Depois eu só Aí ó Ela tá quase Ficando grávida Cara Olha lá Nossa tigreza aí Ó Vai ter um tigrim Caramba Velho O bagulho vai ser Não Para aí Para aí Para aí Parrudo Ó o paizão lá Querendo dar um rolezinho Não vai dar rolê não Fih Seu negócio aqui É pegar firme Aí vai Vai besta Vai Aê pronto galera Agora Eu coloco aqui ó Cadê 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 Parar tudo Espera aí Vamos lá Desativar o movimento livre Não 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 Deixa eu ver Cadê cara Deixa eu ver Deixa eu ver Desativar o movimento livre Pronto galera Tá sem o movimento livre Tá Tendo o sistema Da impulação ali Do 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 acasalamento E eu vou atrás de carne Eu vou atrás de carne Você tá ligado né mano Deixa eu Pegar esse aqui Vamos ver se eu vou conseguir sair agora né Aê Vixe filho O tigre é parrudo velho O tigre é parrudo Cara De vez em quando eu tô falando o microfone É que eu esqueço Não velho Não é pra sair não De vez em quando eu esqueço Olha só que Tonto Ah mano Vai Pronto Galera Deixa eu fechar ali Pra não ter problema Então Nossa velho O que que é isso Bugzinho maroto Quer ver Vou voltar lá pra trás de novo Ok Ah Você quer voltar Galera Então agora eu vou atrás de carne Pra pegar Pra nossa tigrinha Ah velho Eu tô com fome também É isso É isso Tô com fome também Vamos ver aqui Isso Vamos lá Vamos ver se a gente pega carne Caramba velho Deu uma lagada violenta Toda vez que eu saio aqui Eu tenho medo disso aí Cara Porque normalmente Eu sempre encontro Um rex E um gigante Cara Fechou o portão? Fechou Fechou o de bola Vamos lá Vamos lá Vamos lá É você mesmo É você mesmo Cara Não vai dar pra atacar assim Tem que atacar um bicho Menos parrudo Tem que atacar um bicho Menos parrudo Cadê cara Eu quero um dodô Aquele espino ali Seria bom ou não Tá um espino Espino tamado Velho É um espino tamado Olha lá Tá tamado É de alguém Não sei de quem que é Vou pegar o dodô mesmo Poucas carne Poucas carne Tá ótimo É só pra gente Pegar o nosso bichinho lá E ter carne Pro nosso bebê É bebezinho Ah não vai dar não Vamos voltar pra base Vamos voltar pra base E vamos lá pegar E ver o bebezinho Se já nasceu Você tá ligado né velho Ah velho Caí do servidor Daqui a pouco eu volto Galera é o seguinte Depois de ter caído do servidor Cara Vocês tão ligado Que o bagulho é louco O processo é lento Velho Não tem jeito Tentei por várias vezes Pegar Recarregar E tal Deu um problema Mas vocês podem ver O tamanzinho da criança Aí cara Dá uma olhada aí Agora neste momento Galera Ele está no sistema De bebê No caso Ele é um bebezinho Tigre e tal Precisando de carinho Precisando de conforto Precisando do tio metralha Então você dá um remote use Galera Olha lá Olha lá Já foi 20 Aí ó Já está deixando um pack aí E aí você vai deixando ele aí de boa Cara Olha lá Progresso de maturação Tá Só que é o seguinte cara Eu estou com fome velho Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Tem comida aqui Tem Olha lá Opa Uma Duas Show de bola Cara Só pegando o bagulho aí E mano Não se esqueça Que isso daí É no servidor 10x Então o processo de maturação Está em 10x Então é um pouco mais rápido Para a gente estar maturando Logicamente Que tem muita coisa Para estar fazendo Logicamente Que a gente vai conseguir Fazer várias coisas Velho Tá ligado A gente vai Que level que ele está Cara Nem viu o level Cadê o level dele Não dá para ver o level Cadê Level Cadê o level Olha lá Level 100 cara É isso aí Level 100 Olha lá Level 100 bichinho cara Level alto Esse bagulhinho aí Você pensa o que velho Bebezinho também está no level alto Cara Bebezinho também está no level alto Galera É o seguinte Mas é Eu vou dar um corte no vídeo Ou vou acelerar o vídeo Não sei Vou deixar sem minha voz Até para vocês verem Ele chegar em um processo De maturação Um pouco mais rápido Só que é o seguinte Para cuidar foi fácil Para cuidar foi fácil Porque é o seguinte Isso aí é um pós-comentário Galera Porque é o seguinte Na hora que eu caí do servidor Eu comecei a falar Não consegui gravar mais a minha voz Porque foi complicado Mas agora a gente conseguiu E eu gravei aqui Um pós-comentário Então vou dar um acelerado no vídeo Ou vou deixar o vídeo aí Para vocês estarem curtindo Mas não esquece de deixar aquele like Aquele favorito Galera Série Friends Galera Essa série aí É uma série que vocês estão gostando muito Onde a gente vai estar trazendo Muito mais coisas Comentários abertos Para dicas aí Espero que as dicas de vocês Sejam utilizadas aí No canal do time metrália Porque o bagulho é louco O processo é lento E muito obrigado Então Like favorito Se inscreva no canal do time metrália Tamo junto É nóis Valeu E nesse verso Tá Vox Vox Eae 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL